Fala Portal Rodoviário, essa é pra você garotinho, confere a pedra da boca, é essa mesmo? Confere o tanque chique, hein? Olha de cá, show de bola, hein? Show de bola, show de bola. Do outro lado, eu tinha feito o vídeo que eu falei pra você que eu tinha apagado, era ela mesmo, do outro lado, de lá pra cá. Alô? Aqui, bem pertinho. De cá também, hein? Paisagem aqui top. Parece que tem um cacete ali, olha lá. A gente tem um cacete ali, olha lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Topi, 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 menino Show de bala, show de bala Show de bala, show de bala 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 Fui! Fui!